Nesse momento tão sublime, vamos calando os nossos pensamentos, sentindo todo esse ambiente Harmonioso, pacífico, podemos também ouvir a voz do nosso anjo da guarda, do nosso mentor Essa voz suave, tranquila, que nos convida a reflexões Nos convida a mudanças de conceitos, a novas rotas, ações, pensamentos Vamos também nos sentindo envolvidos por Maria, Mãe de Jesus, essa mãezinha espiritual Que apazigua as nossas aflições, intercede junto ao seu amado filho Nesse momento, essa mãezinha querida, nos leva até a presença do mestre Onde já vamos agradecendo Pelos ensinamentos que trouxestes a nós há dois milênios Conceitos de amor, liberdade, igualdade, fraternidade, humildade E tudo aquilo que nós precisamos Para atingir a felicidade Obrigado, Mestre, por tudo isso E agora, de mãos dadas, com esse venerável amigo Chegamos até a presença do nosso Pai Criador A quem tudo devemos, passado, presente e futuro Obrigado, Pai Por todas as oportunidades que nos destes E principalmente esta última Esta encarnação bendita Onde nós nos aproximamos cada vez mais de Ti E como gratidão e amor Dizemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Aqui na terra, como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa, Pai, as nossas dívidas Na medida que vamos perdoando Os nossos devedores Mas não nos deixes cair em tentação Livra-nos de todos os males Principalmente, Pai De praticar o mal Que assim seja Que assim seja Mais uma vez Boa noite Eu sou José Porto Trabalhador voluntário desta casa Que nos acolhe Todos me ouvem bem Principalmente Aí atrás Que bom Então nosso tema de hoje Da preeleção Nesta quarta-feira Dia 20 de março Está no capítulo 2 do Evangelho Segundo O Espiritismo E também na Bíblia Em João Em João capítulo 18 Versículos 33, 36 e 37 Meu reino Não é deste mundo Quando Cristo proferiu Estas palavras Já antecipando Já antecipando Que há Outros mundos Não apenas O planeta Terra Que nos abriga Há outros mundos A própria ciência A própria ciência Nos garante Que o infinito Do universo Traz em si Bilhões E até trilhões De galáxias E em cada uma Delas Bilhões De sistemas Solares Em cada Galáxia Bilhões De sistemas Solares E às vezes E às vezes A gente nos Pega Pensando Da seguinte Maneira Se há Infinitos Mundos E obviamente Se há Infinitos Mundos Há também Inúmeros Mundos Com diversidade De evolução O nosso É um mundo Ainda muito Primitivo Mas há mundos Felizes E por que Nós não estamos Nesses mundos Felizes O que está Faltando Para a humanidade Da terra Conquistar Ou implantar Aqui Fazer do nosso Planeta Um planeta Feliz O que está Nos faltando Eu digo Que não está Nos faltando Porque nós já Temos conhecimento Daquilo Daquilo que Temos que fazer Para transformar A terra Num paraíso Qual é o maior Ingrediente Para que isso Ocorra Obviamente O amor Mas não Esse amor Tão propagado Nos dias De hoje Um amor Que corrompe Um amor Que consome Um amor Que retém Um amor Que não Perdoa Um amor Que não Ama Simplesmente Possui Mas o amor Que esse mestre Nos trouxe A dois mil E vinte e quatro Anos Esse amor Não exige Nada Não cobra Nada Simplesmente Ele entende Que para ser Feliz Deveremos Simplesmente Amar Sem medida Amar Sem exigência Porque quem ama Naturalmente Não sofre As consequências De um sentimento Negativo Diante de uma Palavra Maldita Quem ama Sem exigir Dificilmente Não se deprime Porque a depressão Vem em função De transtornos Psíquicos De situações Mal resolvidas E quem Verdadeiramente Ama Não adoece Não produz Veneno Não produz Toxinas Não produz Raiva Não produz Aquela Vontade De Retribuir O mal Com o mal E sim Retribuir O mal Com o Bem Então quando ele diz Na presença De Pilatos Ele já tinha sido Julgado Pelo Sinédrio Que é o Templo Na época Dele O grande Sinédrio Composto Por sacerdotes Judeus Que se sentiram Ameaçados Pela sua proposta Renovadora De amor E como esses homens De política De poder Social Financeiro Ele não admitia Ele não admitia Que alguém Vindo De uma cidadezinha Pequena Nazaré Uma cidade Que nada Representava Não poderia vir Alguém Com essas qualidades Para transformar O planeta Transformar O mundo Daquela época Então esses homens Tinham em si Que o Messias Deveria ter nascido Na capital Jerusalém Numa família Tradicional Em berço De ouro Que conquistasse O mundo Conhecido Da época Derrubasse O império Romano E entregasse O poder Para o povo Judeu Não Eles se decepcionaram Porque esse homem Que aqui esteve Há dois milênios E ainda Continua Presente No planeta Terra Como ele passou Por toda essa Trajetória Evolutiva Ele sabe muito bem As dificuldades Que nós encontramos E as dificuldades Que ele também Encontrou Por isso que ele é Tolerante Ele não tem Pressa Ele sempre Estará nos esperando Mas a pressa Deve ser A nossa Porque quanto mais Rápido A gente entender A proposta De que o reino Do amor Ainda não está Instalado na terra E que de alguma Maneira a gente Deve contribuir Para que esse reino Se instale aqui Mudando os nossos Pensamentos As nossas Atitudes Os nossos Conceitos Olhando os nossos Irmãos com Afabilidade Tolerância Aí sim O planeta azul Essa terra amada Vai Se elevar E chegar Nessa condição De mundo Feliz Onde não mais Vai haver Guerras Corrupção Violência Tudo aquilo Que nos Tira o sono E que nos Deixa Inseguros Tristes Desesperançados Garanto aqui Para todos vocês Que se encontram Nessa sala Ninguém gosta De viver Como vive Ninguém quer Sentir O que está Sentindo Ninguém Medo Intranquilidade Sem saber O que nos Espera O futuro Sem saber O que esses Homens de Política Estão fazendo Do planeta Ameaças Em cima De ameaças E uma Terceira guerra Mundial E uma guerra Ainda muito mais Danosa E violenta Uma guerra Nuclear Porque esses Homens também Vivem Insatisfeitos Com medo Inseguros E por isso Eles atacam Ao invés De Amar E nós Também procedemos Desta forma Atacamos Revitamos Seja Pelas vias Diretas Ou Em forma De pensamentos Quando nós Pensamos Em praticar Um mal Esse mal Já começa A ser Construído Porque tudo Começa No pensamento E do pensamento A prática A distância É muito pequena Porque nós Somos energia Se nós Somos energias O gatilho Já foi Disparado E como eu Falei aqui Anteriormente Quem produz Veneno É o primeiro A se contaminar Quem produz Perfume Beleza Paz É o primeiro Também A se beneficiar Então O mundo Do Cristo Não é este Mas ele espera Que um dia Seja este E quem vai Construir este mundo Quem irá Construir este mundo Nós Não há Milagre Nós não vamos Dormir Deitar Com a terra Numa situação E acordar No dia seguinte Totalmente Diferente Transformada Mudada Não Isso não vai Acontecer Essa mudança Tem que começar Inicialmente Dentro De nós Renovados Depurados Amáveis E todos Aqueles Que de nós Se aproximem Levaremos Essa mensagem E emitiremos Essas energias O meu reino Não é deste Mundo E ele vai Falar Para Pilatos Pilatos vai Devolver Com uma Pergunta Tu és O rei Dos judeus E Jesus Vai responder A Pilatos Que era o Governador Da galiléia Naquela época Meu reino Meu reino Não é deste Mundo Se meu reino Fosse deste Mundo Meus seguidores Teriam Combatido Para impedir Que eu caísse Nas mãos Dos judeus Mas Mas Meu reino Que pertence A verdade A verdade Escuta Minha voz Aquele Que pertence A verdade Escuta A minha voz Mas Mas que verdade É esta Mas que verdade Diante da Pergunta De Pilatos Pilatos Volta a Perguntar O que é A verdade O que é A verdade E ele Neste Momento Se cala Que verdade Ele deveria Falar Para Pilatos Pilatos Estaria Naquele momento Pronto Para ouvir A verdade Se hoje Nós ainda Não estamos Prontos Para ouvir A verdade E quando A ouvimos Não acreditamos Nela Já imaginaram Que há dois mil E vinte e quatro Anos Ele falasse Assim para Pilatos Pilatos Você está Julgando De forma Indevida Injusta O salvador Do planeta Terra O messias Tão Esperado Você está Julgando De forma Injusta Este messias E que Esse messias Que você está Julgando Hoje Será Crucificado E após Três dias Ele vai Retornar Demonstrando Que a morte Não existe Nós ainda Não aceitamos Isso Passados Dois Milênios Imaginem A povo Daquela Época Então Esse mestre Do amor Da paz Da verdade A dois mil E quatro E vinte e quatro Anos Vem repetindo Eu sou A verdade O caminho E a vida Ninguém Chegará Ao pai Se não Por mim Se nós Queremos A felicidade E obviamente Todos Queremos Ser felizes Quem não quer ser feliz Aqui Todos Queremos Até aquele Que diz Que Não acredita Em nada Disso Até aqueles Homens Violentos Corruptos Que entendem Que a vida Começa no berço E termina no túmulo Estes homens Também Querem ser Felizes Só que Pela via Errada Pela via Da força Da conquista Sangrenta E não Pela via Do amor Da paz Da fraternidade Do acolhimento Quantas guerras Quantas guerras Particulares Nós construímos No nosso dia a dia Quantas guerras Particulares Quantos conflitos Nós trazemos Aqui na nossa mente No nosso coração Por alguma coisa Que a gente entendeu Que estava nos atingindo Quando na verdade As pessoas Que a gente elege Como nossas Ofensoras Elas simplesmente Também desconhecem Também a lei Do amor Da caridade E por isso Se perdem Seus relacionamentos Mas Quem já conhece A proposta Do Cristo Que nos pede Para amar 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 Em qualquer circunstância Carrega um Uma cota maior De responsabilidade Todos que nos Dizemos cristãos Numa população De quase oito Bilhões Na terra Dois e meio Bilhões São de cristãos Se esses dois e meio Milhões de pessoas Praticassem Realmente a lei Da verdade Do amor Da ética Da moral Esse planeta Já estaria bem melhor Sem dúvida Alguma Porque nós Trazemos apenas O rótulo A aparência Esquecemos Da essência Ainda nos Preocupamos Com os nossos Cabelos Grisalhos Com aquela Gordurinha Que aparece Em locais Indevidos Ainda nos Preocupamos Com aquela Professora Que de alguma Maneira Repreende O nosso Filho E não deveria Fazê-lo Pois Ela não é o pai Não é a mãe Daquela criança Nós ainda Nos perturbamos Com uma fechada Num trânsito De um carro Que sabe-se lá Por qual razão A pessoa está Em uma condição De desespero A gente não sabe E logo julgamos Logo emitimos Aquele pensamento Aterrorizante Então Basta somente Uma pequena Reflexão No sentido De que Se eu estiver Nesse planeta E que os dias Nesse planeta Para esse Que já tem Esse entendimento Sejam Suaves Leves Tranquilos Tem que se comportar Como um grande Observador O meu reino Não é Testimundo Eu estou aqui Só de passagem Como eu estou aqui Só de passagem Eu não vou me comprometer Com ninguém Não vou brigar Com ninguém Não vou criar Caso com ninguém Porque daqui a pouco Eu vou embora Para nunca mais voltar A ter contato Com todas essas misérias Que a gente mantém Contato Nos dias de hoje Não é tão complicado Apenas exige de nós Reflexão Na direção Do bem Do amor Da paz Já imaginaram Viver no planeta No reino Onde só há Amor Tranquilidade Paz Fraternidade Igualdade Liberdade Já imaginaram Um cenário Como esse É possível Transformar Não o nosso Cenário Da terra Num paraíso Mas o nosso Mundo interior Agindo como esse Grande mestre O mestre do amor Amar Em qualquer situação Amar Em qualquer circunstância Amar Pelo simples fato De Amar Porque eu quero ser feliz Eu gosto de mim Eu me amo E vou expandir Esse sentimento Para todos aqueles Que Atravessarem o meu caminho Mesmo que essas pessoas Não retribua Esse mesmo sentimento Para mim Mas eu sei Que dessa fonte Que emana Essa água Esse amor Esse carinho Vai me beneficiar Imensamente O nosso mundo O nosso reino Não é daqui Nós estamos aqui De forma passageira Nós somos Viajores do tempo Até que um dia A gente vai se Reencontrar Com essa realidade Ai sim Seremos verdadeiramente Felizes Acredite A nossa predestinação Fomos criados Por Deus Para a felicidade Eterna E se essa felicidade Ainda não chegou É porque nós Não entendemos Ainda a mensagem Que nos chegou Através do Cristo Obrigado pela atenção E mais uma vez Vamos fechando Os nossos olhos E ouvindo a voz meiga Do Rabi Da Galiléia Nos convidando Vinde a mim Todos vós Que estáis Angustiados Depressivos Inseguros Atormentados Que eu vos aliviarei Pois O meu jugo É suave O meu fardo É leve Porque Apenas Peço Que amem Que amem E não Se maltratem Não se magoem Não se deprimam Apenas Amem Essa é a proposta Desse grande Mestre Do amor Amém Seja em qualquer Situação Amém Muito obrigado Pela atenção De todos Um ótimo tratamento E para aqueles Que estarão retornando Para os seus lares Que encontrem Na mais perfeita Ordem E harmonia E abrace A todos Que lá Ficaram Transmitindo A paz Do Cristo Boa noite A todos Tchau 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 Tchau